Olá! Vamos fazer uma prática de yoga, não muito puxada também, uma prática assim, digamos, moderada. Vamos dar um preparatório. O preparatório é importante para a gente encontrar uma posição confortável, a estabilidade na respiração, nos batimentos cardíacos e acalmar a mente, estar preparado com o consciente, estado de presença na prática, para aproveitar mais o yoga, aproveitar mais os benefícios. Vamos buscando um lugar confortável, sem muito barulho. Lembrando que essa prática aqui não deve ser feita para gestantes. Aí no canal tem aí um videozinho com as explicações, os cuidados, tem dois vídeos, um com os cuidados, que é importante ver esse vídeo primeiro, os cuidados antes da prática e a prática em si para gestantes. Esse aqui é para qualquer pessoa. Então vamos nos sentando, numa posição confortável também, não precisa ser necessariamente essa postura, mas sentado. A coluna sempre alinhada, os olhos fechados, trazendo presença, extensionando os braços bem relaxados, sinta os braços relaxados, as palmas das multas descansando sobre os joelhos. Sinta os músculos da face também relaxados, os olhos, testa, traga aquele leve, aquele suave sorriso nos lábios, trazemos presença para o fluxo de ar que entra e sai do nosso corpo, respirando sempre de forma lenta e profunda, sinta com deleite a sua respiração, inspire, absorva o prano, energia vital, esse ar fresco entrando pelas narinas, preenchendo seus pulmões, e na expiração sinta o ar aquecido dentro do seu peito, se distribuindo por todo do seu corpo, sinta a vida fluindo dentro de você, sinta a fluidez dessa energia, perceba esse vivo, nessa energia, nesse alento vital, esse sopro de Deus, perceba essa hora dentro, e hora fora. E aos poucos vamos serenando a nossa mente, deixa que as imagens surgem em sua tela mental, mas não se apegue a elas, apenas observe o fluxo de imagens passando, estou com as águas de um rio, não se apenas observa, na sua margem segura, não mergulhando nessas imagens, não se aperfundando nelas, apenas observando, sinta a mente bem relaxada, despreocupada, e dessa maneira, nos conectamos os céreos superiores, a inspiração dos mestres do yoga, inalando com profundidade, soltando o ar bem devagar, agora a respiração de limpeza, inspirando com a mesma profundidade, depois exalando todo o ar residual dos pulmões. Vamos para o primeiro exercício de piranayama, uma respiração energizante, que a gente faz com os braços estendidos à frente, palmas das mãos voltadas para cima, fechamos os punhos, os cotovelos mais ou menos alinhados com a linha dos ombros, na inspiração vamos dar força, até com resistência assim, trazendo os punhos até os ombros, depois soltando o ar, com a mesma resistência, forçando os braços, esticando eles, inalando, trazendo os punhos, os braços até tremem, soltando o ar, os braços estendidos, inspirando, flexionando os cotovelos, fazendo força com os braços, soltando o ar, esticando os braços, sinta energia aí, inspirando, seguindo o seu ritmo, estamos absorvendo essa energia, mais uma vez, inspirando, flexionando os cotovelos, soltando o ar, esticando os braços, abrindo as palmas das mãos, soltando os joelhos, relaxando os ombros, sinta energia fluindo pela extensão e na próxima inspiração, elevando as mãos lá no alto, palmas das mãos paralelas, tracionando a coluna, como se tivesse dois fios, puxando os braços lá para o alto, sinta a coluna se alongando, e na próxima inspiração, lentamente, abrindo os braços nas laterais, alinhando os braços até a linha dos ombros, lentamente, inspirando, as mãos vão lá no alto, palmas das mãos paralelas, expirando, baixando os braços, expirando, baixando os braços nas laterais, até a linha dos ombros, expiração lenta, profunda, seguindo o seu ritmo, inspirando, as mãos lá no alto, soltando o ar, abrindo os braços nas laterais, soltando o ar, abrindo os braços nas laterais, nós movimentando essa energia prânica na nossa volta, e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Voltando, tronco à frente. Trazendo agora a mão esquerda sobre o joelho direito. E a mão direita lá atrás, próximo ao quadril. Coluna reta. Olhar por cima do ombro direito. Respiração profunda, abdominal, sinta o movimento da sua respiração lá na barriga. E expirando. E expirando, desfazendo a postura. Vamos esticando a perna esquerda à frente. A perna direita flexionada. Braços nos laterais, inalando as mãos lá no alto. Tracionando a coluna, palma das mãos juntas, soltando o ar. Trezendo as palmas das mãos em frente ao seu peito. Extentando. Extentando. Extentando os ombros. As palmas das mãos se tocam com suavidade. Inspiração tranquila. Inalando as mãos lá no alto. Palma das mãos voltadas para frente. Soltando o ar. Flexionando o tronco em frente. Para baixo. No Mahamudran. Procurando relaxar a cada vez que se solta o ar. Sinta os músculos, nervos distensionando a cada vez que se exala. Relaxando. Botando conforto na postura. Lentamente, em inspiração, vamos desenrolando a coluna. Cabeça última que sobe. Movimentos lentos, conscientes. Esticamos agora a perna. Esquerda à frente. Braços. Aliás, a perna direita. Palma das mãos aqui atrás dos quadris. Esticando os braços. Olhar lá no alto. Estufando o peito à frente. Inalando e enchendo ele de ar. Trabalhando a respiração média. Soltando o ar. Fazendo a postura. Flexionando agora o joelho esquerdo. Fazer a compensação do outro lado. Braços nos laterais. Inalando as mãos lá no alto. Palma das mãos juntas. Exalando. Trazendo elas de frente ao seu peito. Extensionando os ombros. Palma das mãos tocando com suavidade. Coluna reta. Descendo a harmonia da sua respiração. Inalando as mãos vão lá no alto. Palma das mãos voltadas para a frente. Exalando. Marra mudrar. Flexionando o tronco à frente. Para baixo. O mesmo processo. Respeitando os seus limites. Procurando relaxar. Se entregar à postura. Cada vez que se solta o ar. Sentindo na inspiração o alongamento. E na inspiração você relaxa. Se entrega. No preparatório para os asanas. Bem devagar. Inspirando. Desenrolamos a coluna. Cabeça sempre a última que sobe. Vamos trazendo as palmas das mãos na lateral. As pernas esticadas lá atrás. Cotovelos levemente flexionados. Na kumbangasa. Na postura da prancha. Sinta a energia telúrica. Subindo pelas palmas das mãos. Pelos dedos dos pés. Se concentrando lá no abdômen. No umbigo. Alimentando o Manipura Chakra. Chakra da coragem. Ganhando força. Resistência. E trazendo a lateral. Do pé direito. No solo. Na inspiração. Erguendo a mão esquerda lá no alto. Na prancha lateral. Para deixar o tronco bem alinhado com as pernas. Soltando o ar. Baixando a mão esquerda sobre o solo. Voltando e kumbangasa. Cotovelos levemente flexionados. Trazemos agora a lateral do pé esquerdo no solo. E na inspiração. A mão direita lá no alto. Inspiração tranquila. Soltando o ar. Soltando o ar. Baixando a mão direita sobre o solo. Voltando e kumbangasa. Preparando para a ashtanga. Soltando o ar. Joelhos. Peito e queixo no solo. Quadril lá no alto. Os cotovelos próximos ao tronco. Foco na sua respiração. Inspirando. Inspirando. Esticando os braços. Esticando os quadris no solo. Abujangasana. Peito e os pés no solo. Foco na sua respiração na região lombar. Respirando. Expirando. Sentando sobre os calcanhares. Na balasana. Relaxando toda a extensão da coluna. Na postura compensatória. Absorvendo a energia movimentada até agora. E com as mãos aqui na frente. Inhalando. Indo para quatro apoios. As palmas das mãos alinhadas à linha dos ombros. Os joelhos na linha dos quadris. Trazemos as pontas dos dedos dos pés no chão. Inspirando. Elevando os quadris lá no alto. Indo para a duma casuasa. Postura do cachorro. Se ajeitando na postura. Experienciando as sensações nesse asana. Fazemos a perna direita. O pé direito vai pousar ao lado esquerdo. Do pé esquerdo. Cruzando as pernas lá atrás. E a mão direita. Por fora. Cruzando com o braço esquerdo. Pousando ao lado da mão esquerda. Cruzando os braços e as pernas. O olhar no ponto fixo facilita seu equilíbrio. E voltando a mão direita na posição original. Pé direito na posição original. Se ajeitando na postura. Agora trazendo a perna esquerda. O pé esquerdo vai pousar lá. Do lado direito do pé direito. E a mão esquerda. Do lado de fora do pé da mão direita. Cruzando as pernas e os braços. E voltando a mão esquerda na posição original. Pé esquerdo na posição original. Voltando ao Adho Mukha Suasana. Inalando a perna direita lá no alto. Soltando o ar. Trazendo o pé direito entre as mãos. Na postura do corredor. Na próxima inspiração. Mão direita vai lá no alto. O olhar acompanha. Acompanha. Soltando o ar. Pousando a mão direita sobre o solo. Trazendo o pé direito. Que está aqui na frente. Lá atrás esticado. Voltando em Kubankasa. Na postura da prancha. Na próxima inspiração. Os quadris lá no alto. Lá do Mukha Suasana. Se ajeitando na postura. Inspirando. Agora o pé esquerdo que vai lá no alto. E na inspiração. Trazendo o pé esquerdo entre as mãos. Na postura do corredor. Certo a ficar olhando para baixo. E evitar de olhar para frente. Que é para não forçar muito a cervical. Tem que achar o conforto na sua postura. Inspirando. A mão esquerda lá no alto. O olhar acompanha. Soltando o ar. Pousando a mão esquerda sobre o solo. O pé direito que está lá atrás. Vai aqui na frente. Abraçando atrás os joelhos. Joelhos levemente flexionados. A testa pode ficar encostada sobre os joelhos. Uma variação da Uttanasana. Respiração tranquila. E descruzando os braços. Trazendo os braços esticados lá no alto. Palma das mãos paralelas. Lentamente desdobrando a coluna. Palma das mãos nas laterais. Cabeça última que sobe. Relaxando. Deixando os pés na largura dos quadris. Intadasana. Coluna alinhada. Ombos laterais. Sinta o fluxo da energia. Da sua respiração. Inspirando. Elevando as mãos lá no alto. Juntamos as palmas das mãos. Soltando o ar. Trazendo elas juntas de frente ao seu peito. Trazendo a harmonia. Equilíbrio. Respiração. Os batimentos cardíacos. Estabilizando. Achando serenidade. Na sua mente. Flexionando o joelho esquerdo. Trazendo a planta do pé esquerdo. Do lado interno da perna direita. Na bicrasa. Na postura da árvore. Olhar no ponto fixo. Facilita seu equilíbrio. Trabalhando o equilíbrio físico. Mental. Emocional. Na expiração. As mãos lá no alto. Palmas das mãos paralelas. Juntando os polegares. Dos indicadores. Na expiração. Baixando o braço esquerdo na lateral. Olhar acompanha. Mudando o foco. Um pouco. Traga leveza. Sua respiração. Sua profundidade. Inspirando. Trazendo o braço esquerdo aqui no alto. Palmas das mãos paralelas. Juntando as palmas das mãos. Soltando o ar. Pousando as palmas das mãos. E o pé esquerdo sobre o solo. Sentindo o pé esquerdo bem enraizado no solo. Buscando a estabilidade da postura. E a mão dos olhos. Novamente. Naquele ponto fixo. Flexionando agora o joelho direito. Planta do pé direito. Do lado interno da perna esquerda. Inspirando as mãos lá no alto. Pousando as palmas das mãos lado a lado. Polegares e indicadores juntos. E expirando. Baixando o braço direito. Olhar acompanha. Inspirando. A mão direita lá no alto. Soltando o ar. Abrindo os braços laterais. Esticando a perna direita. Deixando os pés separados. Braços alinhados à linha dos ombros. Pé direito voltado para o lado direito. Esquerdo levemente para dentro. Olhar direcionado a mão direita. Inspiração. Flexionando o joelho direito. Sempre tomando cuidado para o joelho ultrapassar a linha do dedão. Na postura do guerreiro. Trabalhando a nossa coragem. Trazendo o foco. Flexionando o cotovelo esquerdo. Trazendo a mão esquerda próxima. A orelha esquerda. Analando o braço direito em 45 graus. Na postura do arqueiro. Exalando. Baixando a mão direita. Subo o joelho direito. A mão esquerda lá no alto. Olhar acompanha. Exalando. 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 Alinhando os braços. Alinhando os ombros. Esticando a perna direita. Invertemos os pés. Agora o direito voltado para dentro. Esquerdo para fora. E expirando. Flexionando o joelho esquerdo. A mesma atitude mental. Foco. Determinação. Flexionando o cotovelo direito. Mão direita próxima. Orelha direita inalando. O braço direito. O braço esquerdo aliás em 45 graus. Subindo o arqueiro. Soltando o ar. Baixando a mão esquerda sobre o joelho esquerdo. A mão direita lá no alto. Acompanha a mão que está lá no alto. Inspirando. Inspirando. Trazendo os braços alinhados. Alinhando os ombros. Pés voltados para frente. Palmas das mãos também voltados para frente. Dedos bem abertos. Tarasana. Postura da estrela. Absorvendo a energia. Depois voltando as palmas das mãos para cima. Na inspiração juntando os pés e as mãos. Soltando o ar. Flexionando o tronco para o lado esquerdo. Bem devagar. Anitambasana. Sentindo o alongamento do lado direito. Lentamente inspirando. Voltando para o meio. Soltando o ar. Flexionando para o outro lado. Inalando. Voltamos para o meio. Soltando a árvore dos braços nos laterais. Relaxando os ombros. Voltando em Tadasana. Trazendo as palmas das mãos em frente. Palmas das mãos voltadas para baixo. Flexionando os joelhos. Trazendo a pontinha dos dedos e os pés no chão. Exalando. Flexionando mais os joelhos. Palmas das mãos juntas. Implante ao peito. Procurando alinhar a coluna. Inspiração tranquila. Inalando. As mãos vão lá no alto. Soltando o ar. Vendo os braços nas laterais. Palmas das mãos voltadas para baixo. Inspirando. Soltando o ar. Rotacionando o tronco para o lado esquerdo. Olhar direcionado na mão esquerda lá atrás. Torção. A sua concentração. Equilíbrio. Inspirando. Voltando lentamente para o meio. E exalando. Exalando. Flexionando agora para o outro lado. Para o lado direito. Olhar direcionado a mão direita que tem de lá atrás. Inalando. Rotacionando o tronco à frente. Exalando. Baixando os braços nas laterais. Vamos nos sentando de lado. Pernas esticadas. Trazendo os antebraços sobre o solo. Inspirando. Erguendo a perna direita em 45 graus. Flexionando o joelho esquerdo. Trazendo a planta do pé esquerdo sobre o joelho direito. Joelho esquerdo próximo ao rosto. Inspirando. Esticando a perna esquerda. Soltando o ar. Baixando lentamente ambas as pernas até o solo. Os calcanhares tocando o solo. Na próxima inspiração. Agora esticando a perna esquerda em 45 graus. Flexionando o joelho direito. Trazendo a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo. Joelho direito próximo à testa. Inspirando. Inspirando. Perna direita esticada com a esquerda. Soltando o ar. Baixando lentamente. Até ambos os calcanhares tocarem o solo. Inspirando. E soltando o ar. Baixando a cabeça. Lá para trás. Até o topo da cabeça. Encostar no solo. Matiasana. Postulando o peixe. Projetando o peito para o alto. Sentindo o fluxo da energia da sua respiração. Agora com toda a delicadeza. Com todo o cuidado. Desfazendo a postura. Posando a cabeça. Solidade do solo. As palmas das mãos. Ao lado dos quadris. Flexionando o joelho esquerdo. Abraçando com carinho. O joelho trazendo de encontro. Ao peito com suavidade. Sentindo a lombar. Dersal se acomodando no solo. A postura do feto. Sinto o movimento da sua respiração no abdômen. E liberando o joelho esquerdo. Esticando a perna esquerda. Flexionando agora o joelho da perna direita. Abraçando ela de encontro ao peito. Com suavidade. Sentindo toda a coluna. Sentindo toda a coluna. Se acomodando ao sol. Solta o ar. E liberando o joelho direito. Esticando a perna direita. Palmas das mãos ao lado dos quadris. Flexionando ambos os joelhos. Planta dos pés no solo. Na inspiração. Elevando os quadris o mais alto que você puder. Na meia postura da ponte. Inhalando o pé direito lá no alto. Soltando o ar. Trazendo a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo. Inspirando o pé direito lá no alto. Soltando o ar. Pousando a planta do pé direito sobre o solo. Se preparando. Na próxima inspiração. Pé esquerdo lá no alto. Soltando o ar. Pousando a planta do pé esquerdo sobre o joelho direito. Mantendo o quadril elevado. Inspirando o pé esquerdo lá no alto. Exalando. Pousando o pé esquerdo sobre o solo. Na próxima inspiração. Pousando com salvidade os quadris sobre o solo. Esticar as pernas. As pernas podem ficar tombadas nas laterais. Pouco separados. Os braços ao longo do corpo. As mãos voltadas para baixo ou para cima. O salvasa. Os olhos fechados. É hora de total entrega. Postura. Postura do relaxamento. Parte mais importante da prática. Nos trazendo consciência. Toda essa energia movimentada. Esse momento só seu. De total entrega. Postura do relaxamento. Temos entre 10 beautifulos. Teme��. O SAMHya viajada. Temeira. Osależy public Koturar abrevi. Temeira. Temeira. Tape do relaxamentos. Temeira. 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 Permita-se sentir essa energia com todo o seu corpo, do lado de fora, do lado de dentro, absorva o plano, a energia vital, visualize pontos de luzes, essa força produzida por você mesmo, essa energia do sol. Permita-se sentir o seu corpo todo acomodado ao solo, experienciando sensações de conforto, bem-estar, a fluidez dessa energia, a expansão dela. Ele ensina a sua respiração, o movimento de entrar e sair do seu corpo, a leveza, a expansão dessa energia. Inspirando, em forma tranquila, suave. Sinta a absorção dessa força do universo. Purificando, regenerando cada molécula, cada célula do seu ser. Inspiração, essa energia se espalhando por todo o seu campo físico, astral. Sinta a absorção dessa energia, a leveza que ela provoca. Sinta-se impregnado desse amor, impregnado dessa luz. Perceba a plenitude dessa paz, integração com o todo. Perceba-se integrado ao universo, na mais pura, na mais plena comunhão com o Divino. Melhor organização que os quintal, nos eis. Enィentico batalhão com o살. Amém. 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 Voltando a percepção do seu corpo. Fazendo respirações longas, profundas. Devagar, mexendo os dedos dos pés. Os dedos das mãos. Amém. Pernas e braços. o movimento que o corpo te pede que ele te exija você pode se espreguiçar ou seja deixa pro mim essa energia desperte cada célula do seu ser e ainda com os olhos fechados, vamos virando pelo lado direito, posição fetal, fazendo aquela bolinha aconchegante sempre cientes que depois de cada prática que a energia é renovada trazemos mais equilíbrio mais lucidez harmonia sentidos mais prontos ou prontos preparados ou preparadas para enfrentarmos a diversidade nos momentos felizes nessa longa e bela jornada que é a vida com muita alegria e total confiança naquele que rege tudo e com o auxílio das mãos nos colocando a posição sentada nos preparando para a prática do Bhakti Yoga aqui juntamos as palmas das mãos em frente ao peito e mantramos o On o som do universo três vezes mantramos o Shanti pedir de paz três vezes depois estamos nos sons sonoros toda a nossa amorosidade para que reverbere para o nosso campo físico astral e bom nosso querido planeta de muita paz amor luz alegria inalando am 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 Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Eu espero que eu tenha tirado um bom proveito da aula e não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e dar aquele joinha. Que eu te dão e bênção.